Olha o Merchão vindo! Tudo bom? Vocês estão prontos pra gastar dinheiro? Eu espero que sim, tá? Porque hoje tá começando a promoção nova na loja de camisetas do canal. É o primeiro link da descrição. Quando você compra um moletom, você ganha mais um moletom de graça. E o frete sai de graça. Você só paga com o moletom, ganha coisa de graça, o frete vem de graça. Então você não pode perder, gasta o seu dinheiro. Vai, 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 vai. Deixe seu like, tá? Aí tá a lojinha de camisetas. Aproveita. Muito obrigada a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. E vamos pro vídeo. Sejam bem-vindos a um jogo onde a gente rouba os outros. É isso mesmo. Quando a gente rouba os outros, a gente não precisa bater em ninguém. A gente simplesmente rouba. Entendeu? Bom, mas tem aqueles ladrões que têm que ser melhores ladrões que a gente. A gente faz o quê? Ladrão que rouba ladrão é três vezes ladrão. Então eu tô roubando ladrão que tá roubando o negócio aqui pra eu ganhar dele. É isso, amigo. Eu roubei de você. Não fique bravo. Vou brigar com ele. Eu não vou deixar ele roubar. Rouba ele! É meu! Eu não vou deixar você roubar! Ai, eu ganhei. Chupa essa manga. A gente basicamente rouba os outros. E rouba ladrão que também rouba os outros. Porque assim a gente vira o melhor ladrão do mundo. Mas como vocês sabem, eu sou a maior bandida dessa cidade, não é mesmo? Eu juntei sete milhões de dinheiro. Vocês estão vendo? Eu tô rica. Eu tô... Eu fui presa! Eu sou um merda, meu irmão. Como eu estava dizendo, eu juntei sete milhões de dinheiro. Porque hoje a gente vai roubar essa joalheria aqui. E o grande objetivo é roubar aquele anel gigante ali do topo. Que tem tanto diamante e tanto ouro que eu não preciso nem roubar dentro da joalheria. Eu quero roubar do lado de fora. Então, pra entrar na joalheria eu tenho que gastar seis milhões. Vocês têm oução que eu tenho que gastar dinheiro pra roubar dinheiro? É uma lógica que não tem sentido. E daí quando a gente entrar na joalheria pra roubar as coisas que tem na joalheria, parece ser bem perigoso, a gente vai roubar a casa do pobre esponja. Que custa... 50 milhões! Ok! Talvez esse seja o último vídeo. É... Então deixe seu like aí, já que hoje é o último vídeo desse negócio de roubo. Tá? Porque eu acho que eu não chego a 50 milhões de nenhum. Eu passei dois meses pra chegar em sete. Então dizemos adeus para a loja de animaizinhos que a gente tava roubando, que eu tava começando a me sentir mal aqui roubando na loja de animaizinhos. Não é mesmo? E agora vamos para a joalheria. Mas antes da gente ir pra joalheria, eu quero usar o dinheiro pra ver se eu consigo comprar uma luva. Pra eu poder roubar mais rápido na joalheria. Então comprarei a chave da joalheria e eu não tenho dinheiro pra comprar uma luva pra ganhar mais... pra roubar mais rápido. Ou seja, a gente vai pra joalheria com essa mãozinha de robô mesmo. E aí o que é? Não tem opção mesmo? Pobre faz com que der. Quem falar que ladrão não passa dificuldade tá mentindo, viu? Porque eu tenho que andar esse caminho inteiro pra chegar naquela merda, naquela joalheria. É meia hora! Só pra chegar lá. Tô quase desistindo, ficando ali na loja de brinquedo mesmo. Ai, que demora, meu querido. Chegamos. Chegamos na linda da joalheria meia hora depois. Chegando cabar! Abre a porta! Abri a porta da joalheria. Já vemos que tem pessoas aqui... perigosas em olho se a gente vai roubar. Olha, o cara tem uma mão ali que tem um... tem um próprio ouro na mão dele. Eu vendi a mão dele. Eu juro assim, arrancava a mão dele. Que isso? Passou na minha frente, tava mostrando o cara. Ô, Megatroni, sai da minha frente. Não converse comigo. Para! Não fala! Shhh! Ah! Eu te roubo, viu? Vamos roubar a coisa que tá aqui de primeira. A mais baratinha, que eu quero... Ui, não rouba não, que quase me pegam. Oh, meu Deus, a galera aqui é rápida. Vou roubar a coisa que tá aqui de primeira na frente. Parece uma caixinha de joias. É isso, meu, a caixinha de joias... Dez mil! A caixinha de joias, Deus. Foi a mais barata! Deu dez mil! Eu vou subir. Eu quero pegar o mais difícil. O que é isso? É um rubi? Tem um rubi aqui pra roubar também. Oito mil. Ok, a caixa de joias até agora foi o melhor. Temos aqui o real... Ah, presa! Não! Minecraft não tá por crime. E muito menos eu, né? Porque eu sou horrível. Sabemos que o mais barato é dez mil, então vamos procurar onde que fica o mais caro aqui. Geralmente o mais caro é onde é a passagem mais longe da galera e geralmente é o lugar mais difícil de pegar item. Talvez seja aqui. O que que é isso? Uma pérola? Acho que é uma pérola, hein? Aqui. Ó, diamante! Eu vou roubar diamante. Não sei se ele dá pra me pegar daqui, mas eu vou roubar o diamante. Meia hora pra roubar o diamante! Ele vai me pegar! Bora! Quase lá, quase lá, quase lá, diamante! Dezessete e duzentos. Dezessete e duzentos. Talvez hoje eu consiga a luva de arco-íris pra poder roubar mais rápido, hein? Eu vou pegar essa bosta. Não sei o que que é isso. É uma bosta. Eu vou pegar essa bosta aqui que parece ser cara também. Não tô roubando, cara. Não olha pra cá. Não olha pra cá. Não sou eu! Eu sou da pessoa. Roubei! Dezessete e quatrocentos. Tem certeza que aqui é o lugar mais caro que tem... Até babei. É... Pra roubar... Deve ter uma passagem secreta. Eu vou dar uma procurada na passagem secreta depois. Mas, no momento, eu quero roubar vinte e oito itens, porque é o que cabe na minha mochila pra eu roubar aqui, sem ser pega e ver o total de dinheiro que eu vou tirar dessa loja. Isso eu tenho conseguido levar também pra vender. Não é mesmo? Então eu vou ficar aqui roubando! Roubando tudo que é bom! Não olha! Não olha! Não olha! Opa! Vazei! Roubei o rubim! Dezessete mil e trezentos rubis! Pelo amor de Deus! Queria que tivesse uma maneira mais fácil de roubar isso aqui, mas é muito difícil! Deu uma... Preula! Putas grila! Com seis itens! Eu roubei só seis de vinte e oito aqui! Eu consegui cento e um mil trezentos e noventa! Eu vou muito comprar essa luva hoje, galera! Não tem como! Acho que de primeira aqui, quando eu terminar de roubar, acho que já dá pra eu comprar a luva. Só com essas vinte e oito aqui que eu vou vender. Isso se eu não for pega na saída, né? Eu tenho uma chance do alarme apitar e eu me ferrar. Não vou mentir? Peguei! Ai! Quase que eu fui pega agora! Meu, fui gananciosa agora! Eu quis ficar perto dele pra roubar, mas não é possível, velho! Esse aqui tá sendo um dos níveis mais fáceis de roubar! Eu peguei duzentos e seteis mil já! Só com dezesseis itens! E tipo assim, eu acho que o mais difícil de todos é o balde, que do nada você tá aqui, do nada ele muda de rota, mas esse aqui não, esse aqui fica andando em ciclos! Aí o que eu faço? Ele vem pra cá, eu vou pra lá! Aí ele vai pra lá, eu vou pra cá! Tá sendo mais fácil! Esse NPC tá muito burro! Quer ver que eu tô chamando ele de burro e já já ele vai me pegar? Só pra dar aquela trollada, né? Aquela trollada básica de eu chamar ele de burro, aí do nada ele vira e me pega. Eu perco todo o dinheiro que eu juntei aqui agora. Trezentos mil! Eu vou comprar a luva! Pelo amor de Deus! Vocês tem noção que com vinte e oito itens eu fiz quatrocentos e setenta e dois mil! Eu não acredito, eu fiz meio milhão numa loja pegando mochila em cerca de três minutos. Eu nasci pra roubar a joalheria. Não tem como. Agora o plano é fugir daqui sem morrer. Não é assim que você pega por ninguém. O que eu acho que vai dar ruim, porque eu quero vender esse dinheiro. Opa! Tem um cara aqui! Vou por trás! Tu não me pega, rapaz! Passei por ele! Desviei! E aí, Thiago! Ninguém por aqui, ninguém... Uh! Será que eu tô passando pela joalha? Sai! Sai! Sai rápido! Meu Deus! Eu consegui sair da loja! Quase dois mil! Meu Deus! E ainda falta duzentos mil, mais ou menos, pra eu poder... O que é aquele negócio ali embaixo? Será que o mais caro é aqui embaixo? Será que, na verdade, eu gastei todo o tempo da minha vida num barato e o mais caro, na verdade, é esse aqui? Deixa eu fazer um teste. Roubar esse aqui. Tô preocupada agora. Eu não tinha visto esse negócio. Treze mil. Ah, então eu tava no lugar certo. Lá tava dando dezessete. Gente, eu estava no lugar certo, a não ser que tenha uma passagem secretária por aqui, em que eu ganhei mais dinheiro. Mas agora eu quero juntar dinheiro pra poder comprar luva de arco-íris. Esse é muito último episódio, velho! O mercadinho! 120 milhões! Vocês acham que eu tenho cacife pra pegar 50 milhões? Olha o quanto eu tô ali, querendo roubar a casa do Bob Esponja. Vocês acham que eu tenho cacife pra pegar 50 milhões numa joalheria pra dar pra aquela merda? Eu vou ficar aqui pra sempre, não preciso roubar outro lugar, não. Rouba a joalheria mesmo, tá? Tá de bom tamanho pra mim. Eu vou falar que eu me decepcionei um pouco com essa joalheria, tá? Porque é o seguinte. Tô bem preocupada aqui que eu tô numa área em que a galera do nada... Quase! Quase! Quase, era isso que eu tava falando. Enfim... É, eu tô decepcionada com essa joalheria que eu tava na expectativa de, sei lá, ter um lugar em que quando eu fosse roubar tivesse que passar por raio laser, passar por armadilha, passar por lugares bem difíceis. Mas na verdade é só uma joalheria normal onde a gente rouba as coisas como todos os outros. Dando bastante dinheiro, dando bastante dinheiro. Cê não faz, cê não faz. Mas seria bom um tipo de Matrix, né? Eu ia ficar contente. Ele tá vindo! Eu consigo roubar! Eu consegui! Ui! Quase que eu fui pega! O lance aqui é ficar no F5 olhando se eles vão vir ou se vão voltar. Esse daqui volta. Esse daqui sempre vai dar volta e volta. Vai dar volta e volta. Creio que eu já tenho dinheiro suficiente pra eu poder comprar luva. Agora o negócio é eu sair dessa joalheria, sei que nenhum desses safados aí me peguem. Esses guarda aí também são uma bosta, né? Saio aqui com um bocado de coisa que ninguém viu. Enfim, sair da joalheria sem ser pega. É o meu maior desafio agora. Na verdade tá até fácil sair dessa joalheria. Não precisa de muito esforço não, hein? Pronto, saí. Acabou. Que merda. Pronto, acabou. Acho que eles botaram fácil isso aqui porque pra chegar no Bob Esponja é impossível. Mas agora nós vamos comprar a luva colorida pra roubar mais rápido. Falar pra vocês, gastar dinheiro nunca foi tão rápido no jogo e juntar nunca foi tão demorado. Na vida real também, né? Você gasta mais do que você ganha. Comprarei a luva colorida, que provavelmente eu nunca mais vou usar, mas olha a minha luva colorida. Agora eu roubo com mais velocidade. Vamos dar uma testada nela? Vamos pro local difícil lá que é a joalheria, né? Que é o local que mais demora. Mas antes, deixa eu ver no mercadinho quanto que demora. Pra ver se eu roubo... Porque lembra do mercadinho? Ai meu Deus, eu me assustei. O primeiro episódio foi aqui dentro desse mercadinho. Eu demorava pra caramba pra roubar, sei lá, um hambúrguer. Agora eu vou testar em que velocidade eu pego um hambúrguer com isso aqui. Vamos ver se eu virei um... Meu Deus, eu dou um clique e eu pego. Eu virei um ladrão profissional. Tá vendo, galera, o quanto eu evolui? Você também pode evoluir. Eu roubava hambúrguer por R$1,00 para poder comprar uma casa de terra. Agora eu roubo diamantes por prazer. Eu gosto de roubar. Olha o tamanho dessa luva na minha mão, velho. Eu pareço retardada. Olha o tamanho dessa luva. Meu Deus do céu. Tá arrastando no tamanho do meu pé. Não sei como é que tá funcionando eu andar por aqui. Ó, vamos nós. Pra ver se eu tenho competição de roubo por aqui. Mas deixa eu ver qual é a velocidade que eu roubo aqui. É devagar ainda. Não é tão rápido, não. Acho que aqui pra eu roubar rápido eu teria que, sei lá, ter a luva do Thanos. Seria muito mais rápido de roubar. Porém, é isso que eu consegui pra hoje, galera. E pro resto da vida, na verdade. Eu consegui roubar a joalheria. Consegui a luva mais da hora. E eu nunca vou conseguir a casa do Bob Esponja, nem o mercadinho, nem o banco que tem lá na frente. Que eu acho que eu tô num dos últimos níveis. Meu, dá pra roubar o iPhone novo da Apple ali, ó. Deus me livre. Peraí. 250 milhões! Galera, por isso que hoje esse é o último vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui hoje. Que foi curto, porém que foi de coração. Porque eu não tenho muita opção do que fazer. Não é mesmo? Não esquece que tá tendo promoção da lojinha de camisetas do canal. É o primeiro link da descrição. Aproveita, compra a camisa. O frete tá grátis. Você ganha coisas grátis. Então vai logo no primeiro link. Comenta e se inscreve nesse roubo. E não esquece de deixar seu like pelo último episódio disso aqui. Tá? Até a próxima. Muito obrigada. Tchau!